Como é que tá o relacionamento de Leninha com o ex-prefeito Bosco Fernandes? Doutor Bosco é meu amigo. Assim como ele disse na TV, numa entrevista, que era meu amigo, eu vou dizer a mesma coisa. Não tenho mal nenhum a doutor Bosco, certo? Nenhum, nenhum, nenhum. Uma pessoa que eu respeito. A gestão tá ajudando a clínica dele? Está, dentro do possível, porque o serviço não tava sendo como foi conveniado e a gente foi obrigado a tirar um pouco de recurso, certo? Mas assim, não tenho nada. Não tem aresta? Não tem problema? Eu com ele, não. Não tem não. O povo que tem, né? Eu não. E a última vez que a senhora se sentou com ele, assim, olho a olho, tete a tete? Faz tempo? Quer que eu diga mesmo? Diga. Não, vamos embora. Veja só. Tensão e a una. Acredito que foi há uns três meses, um pouco mais atrás, encontrei eu, ele e o meu vício, doutor Marlo, que a gente sempre tá junto, tomando as decisões. E fomos conversar com ele, com o Iraúna, sabe que ele votou com a gente, certo? Acredito até que ele votou, porque entre escolher o bem e o mal, ele foi votar em quem sempre fez o bem a ele, em quem sempre fez o bem ao Iraúna. Digo e repito que mais da metade da minha vida eu me dediquei a um partido, eu me dediquei a um agente só. E eu acredito que, por isso, ele deve ter tomado a sua decisão de ter votado comigo, porque ele sabe que eu nunca fiz mal a ele e a ninguém. Mas a gente, quando tava definindo nosso deputado estadual e federal, chamamos ele pra uma conversa e ele disse, foi lá na minha fazenda, Cabasso, que ia votar nos candidatos dele. Tinha formado esse grupo, porque esse povo não votava com meus candidatos, e eu votasse no meu, que ele votava no dele, porque aí ele queria liquidar os Santiago. Então, eu não tenho papo na língua, essa foi a história, essa é a verdade, e eu vou fazer o quê? Chamei ele pra votar no meu, ele disse, não, o meu povo não vota, se eu mandar votar no seu candidato, não vota. Mas eu vou juntar meu povo pra votar nos meus, nos que eu vou indicar, e assim a gente resolve com esse povo. Digo, seja feita a sua vontade. Você tem o direito, né? Ninguém pode tirar o direito de ninguém. Se é assim que ele quer, é assim que o povo decida. Eu sei que eu tô junto com o povo do Iraúna, que eu tô firme no propósito de fazer o bem.